Bom galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de começarmos o vídeo de hoje a respeito da lesão do Fernando Pras e também do pré-jogo contra o Botafogo, eu gostaria de recomendar o Palmeiras Web. Ele vai transmitir a partida de hoje, Palmeiras e Botafogo, ao vivo pela Web. Se você gosta de acompanhar transmissões ao vivo, o link vai estar aqui na descrição. E o link do Palestra Clube também, que é o nosso grupo lá no Facebook. Eu sou parceiro deles, eles estão ajudando aqui no desenvolvimento do canal. Espero que vocês possam dar uma fortalecida. Link aqui na descrição. E vamos para o vídeo pré-jogo entre Palmeiras e Botafogo, campeonato brasileiro de 2016. Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não é inscrito, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E a gente vai falar o que sobre a lesão do Fernando Pras? Primeiro eu queria destacar que alguns torcedores de outras equipes, comemorando a lesão do goleiro. E isso mostra o atual momento que vive o nosso país. É um momento de divisão, tanto política como social, econômica, enfim. É muito triste ver pessoas comemorando a desgraça alheia. E para não ser injusto, quando o Lucas Lima se machucou, eu vi palmeirenses comemorando a desgraça alheia. Comemorando a lesão do Lucas Lima aí, no meio de semana, quando o Santos jogou contra o Gama. Eu acho isso ridículo. Isso mostra o momento que vive o nosso país de divisão política, de crise. Não só crise financeira, mas como crise de identidade também. O goleiro que ia defender as cores da seleção brasileira. E é por isso que a gente enxerga cada vez mais brasileiros descrentes aí com o país, com a seleção, enfim. Falando sobre a lesão em si, eu fiquei bem abatido ontem, quando eu fiquei sabendo que ele não vai jogar nem o Brasileirão, que ele vai passar por mais uma cirurgia. Parece muito com a história do Marcos em fim de carreira, que o Marcos tentava voltar e as lesões atrapalhavam. Já o Fernando Pras não. O Fernando Pras estava em alto nível e ele, infelizmente, sofreu essa lesão e vai ter que passar por mais uma cirurgia de recuperação longa. O goleiro que se emocionou bastante na chegada aqui a São Paulo. A família dele foi receber ele no aeroporto, enfim. É uma pena, não tem muito o que falar. Eu realmente fiquei abatido porque eu ia acompanhar essas Olimpíadas muito mais pelo Fernando Pras e pelo Gabriel Jesus. Ontem acompanhei o segundo tempo da partida, onde eu vi um individualismo gigante do Neymar. Eu sou crítico, sim, ao jogador. Ontem ele dando toque de letra no meu campo. É muito fácil fazer isso contra a seleção do Japão. Agora é difícil fazer isso contra uma Argentina, né? Difícil fazer isso contra uma Alemanha. Difícil fazer isso contra um Chile. Agora contra o Japão é muito fácil fazer isso, né? É muito fácil desmerecer o adversário. Coisa que não leva ele a lugar nenhum. Enfim, essa é a minha opinião. Não sei o que vocês pensam a respeito. Deixe aqui nos comentários. Houve uma comoção muito grande aí da torcida do Palmeiras e até outros torcedores do Vasco. Outros torcedores apoiando o Fernando Pras, usando o hashtag Força Pras lá no Instagram, no Facebook. Isso eu acho que vai ser importante para a recuperação dos jogadores. Espero que o técnico Tite enxergue que quando ele se recuperar, se ele voltar em alto nível, ele possa ter mais uma chance com a seleção brasileira. Eu acho isso digno. Acredito muito que o Tite vai fazer isso. Porque apesar dos pesares, eu acredito muito que o Tite é um cara de caráter e vai enxergar essa situação como ela deve ser enxergada. Enfim, falando sobre a partida de hoje, o Palmeiras enfrenta Botafogo fora de casa, 6h30, com transmissão do SportV aí e também do Premier, se não me engano. Falando a respeito da escalação em si, o Palmeiras, o Cuca segura muito a escalação, não dá para a gente cravar aqui sempre, mas 90% a 95% de chance de termos Wagner no gol. Na lateral esquerda, Zé Roberto. Na zaga, Vitor Hugo e Edu Dracena. Na lateral direita, Jean. De volante teremos o Thiago Santos. Meia de ligação, teremos a volta do Moisés. Cleiton Xavier arma-equipe, aberto pela esquerda, Dudu. Aberto pela direita, Roger Guedes. E centralizado, Lucas Barrios ou Leandro Pereira. Particularmente falando, eu prefiro o Leandro Pereira porque a gente ganha mobilidade no setor ofensivo. Porém, a tendência natural é que o Cuca utilize o Lucas Barrios como centroavante. Enfim, não sei o que vocês pensam sobre o palpite para o jogo de hoje. Acredito que apesar de pegar o Botafogo aí, um time que está oscilando muito no campeonato. Principalmente na parte inferior da tabela. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Palmeiras deve ganhar. Vou arriscar aqui um palpite de 2x1. Gols do Dudu e Roger Guedes. Não sei o que vocês pensam. Comente. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E galera, desculpa a falta de ânimo. Não é por nada não. É porque realmente essas coisas me... A vontade aqui de falar é de falar muita porcaria, muita besteira. Mas eu acho que vocês entenderam o recado aí. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aí. Bom final de semana a todos.